Alegria e solidariedade marcaram o jantar beneficente da Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Praia Grande, a APAI, que ocorreu no dia 23 de novembro no Palácio das Artes. Com convites esgotados, o evento alcançou seu objetivo, arrecadar fundos para manter a entidade. De acordo com o presidente da APAI, Praia Grande, a entidade precisa de ajuda para continuar a desenvolver o trabalho assistencial. Esse evento, nós chegamos à conclusão em julho que precisaríamos de alguma verba para manter para mais uns seis ou oito meses. Então resolvemos fazer esse evento para arrecadação mesmo. Nota-se pelo valor do convite, pelo valor do patrocínio. Então com certeza, o que se arrecadar aqui vai ajudar de sobremaneira nos próximos seis ou oito meses. A APAI não atende somente crianças, crianças, jovens e adultos. Nós atendemos 60 assistidos. Esse atendimento é o assistido e a família. A gente tem o bazar lá da APAI, que você pode doar roupa, eletrodoméstico. O que você tiver lá de bom uso, que você não vai usar mais, a APAI aceita de bom grado. Temos também as contribuições mensais, pessoa física ou jurídica. Tomando nota que as pessoas jurídicas no regime de lucro real podem abater do imposto de renda, doação. Temos também a contribuição do Nota Fiscal Paulista, que você, ao invés de digitar o seu CPF, você digita o CNPJ da APAI, que é 02-910-374-0001, dígito 70. Em 2011, a Prefeitura concedeu subvenção anual no valor de 60 mil reais, divididos em 12 meses, para ajudar a entidade. O prefeito Roberto Francisco dos Santos prestigiou o evento e falou do trabalho da entidade. Esse dinheiro que a Prefeitura dá para a APAI é uma contribuição mínima, para pagar água, luz. Se todos nós ajudarmos, a Prefeitura é um. E nós temos aí 263 mil pessoas que moram na cidade. Se 10% dessas pessoas ajudassem a APAI, seria muito bom para o nosso município, que a gente tem que dar condições a essas crianças que são assistidas. A Prefeitura já tem os colégios, mas só o poder público fica difícil. Então eu acho que essa responsabilidade social a gente tem que dividir junto com a nossa sociedade. O vice-prefeito também falou sobre o evento. É muito importante, porque agrupa a sociedade da nossa cidade para que eles venham aqui hoje, não só prestigiando, colaborando, mas principalmente se unindo em prol de um ideal. A APAI, que já teve o início bem lá atrás, eu tive o prazer, quando vereador, fazer a utilidade pública da APAI, participar junto. E hoje, inclusive, a Prefeitura fazendo a subvenção, ajudando a diretoria, que aí está batalhando muito, cada vez mais, construir um belíssimo prédio, que houve uma união de forças de todos os segmentos da sociedade. E a gente fica muito feliz de ter um grupo desse gerindo uma APAI na nossa cidade, e essa APAI servindo até de referência para a nossa região. Então eu fico contente de poder estar aqui participando desse evento, e por ter participado num momento também da história da APAI. Tricampeão mundial e três vezes medalhista olímpico com a seleção brasileira de vôlei, Rodrigão está sempre presente em eventos solidários. Bom, eu recebi o convite essa semana, fiquei muito feliz, não estou viajando, né, então eu posso participar do evento. E logo que eu recebi, aceitei de primeira, porque acho que é um evento muito importante, muito bem visto, e acho que vale a pena a presença. Quanto mais pessoas importantes estiverem, acho que vai trazer mais gente pra esse evento, e quanto mais gente tiver, a gente vai ter uma arrecadação muito melhor pra entidade. Jéssica Aline de Souza, de 14 anos, assistida pela APAI, realizou seu sonho. Minha mãe conheceu a APAI, me escreveu, aí eu fiquei na lista de espera, aí até que me chamaram. Aprendi a andar, meus primeiros passos, porque eu não andava nem nada. Os meus amigos também, eles aprenderam muito com a APAI, ela ajudou muito com a gente, muito mesmo, é muito importante pra gente. A APAI Praia Grande fica na Rua das Acácias, número 320, bairro Quietude. Informações podem ser obtidas no telefone 3472-5257 ou através do site www.apaipg.com.br. Para saber mais sobre este e outros eventos, acesse www.praiagrande.sp.gov.br.pgnotícias e curta nossa página no Facebook, facebook.com.br.prefeitura.pg.